O Banco Nacional do Comércio da Timor-Leste começou esta quarta-feira a efetuar o pagamento aos idosos e beneficiários da Bolsa da Mãe Nova Geração. O membro da Comissão Executiva do Conselho de Administração do BNCTL, Joaquim Martins, afirmou que o pagamento da segunda volta dos idosos e beneficiários da Bolsa da Mãe Nova Geração iniciou-se a 15 de novembro e vai ser finalizado a 20 de dezembro de 2023. O Banco Nacional do Comércio da Timor-Leste transferiu já o montante do subsídio de idosos e Bolsa da Mãe Nova Geração para as contas bancárias dos beneficiários. O BNCTL transferiu já o montante do subsídio para... As contas bancárias dos beneficiários, por isso, estes podem ir para o sucursal do banco para fazer o levantamento de dinheiro. O pagamento aos idosos do posto administrativo de Metinaro começou esta quarta-feira. Já nos municípios, o pagamento será efetuado no dia 16 de novembro. O Banco Nacional do Comércio da Timor-Leste transferiu mais de 34 milhões de dólares americanos para 98 mil e 824 idosos no território. Já o banco efetuou o pagamento da segunda fase aos elegíveis 41 mil e 462 pessoas, a Bolsa da Mãe Nova Geração, no valor de mais de 4 milhões de dólares americanos. Os beneficiários que têm o cartão multibanco podem levantar dinheiro nas caixas de multibanco que foram instaladas. Os idosos devem levar consigo o cartão multibanco, cartão de eleitor e BI para o acesso ao subsídio. Entretanto, os idosos que têm dificuldades de ir para o banco, a equipa do BNCTL e MSSI vai visitar diretamente a sua residência. Verónica Baruj e Lenia Lai, Arteteli.